Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para trazer uma informação, dessa vez é uma informação meio triste, sobre o Rangel. Segundo as informações que foi passada pela ex ou a companheira do Rangel, a Larissa, a Larissa disse que o Rangel está de vez nas drogas, que dessa vez ele voltou de vez com tudo para as drogas. Quem imaginava que aquele Rangel que estava firme, estava ali dizendo com convicção que estava convertido, que estava firme na igreja, de repente voltar de vez assim para as drogas. Felizmente é muito triste. Segundo ela, o Rangel não procurou ainda o projeto para ir resgatando vidas, porque ele fica meio envergonhado de estar procurando a ajuda do projeto. E você? O que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.